Como registrar a história de uma pessoa ou de uma sociedade? Os nossos antepassados transmitiam suas tradições através da oralidade. Com o passar do tempo, eles passaram a registrar sua história através de documentos. O tubo de ensaio de hoje veio conhecer o Laboratório de Restauração do curso de Arquivologia da UFSM, entender um pouco mais como funciona a restauração desses arquivos. É difícil encontrar quem não tem em casa um documento antigo, amarelado e esquecido em caixas ou baús. Muitos desses arquivos são valiosos, pois ajudam a contar a nossa história. Por isso, merecem ser preservados. Mas o que fazer quando ele está deteriorado? A restauração de documentos é um dos trabalhos do arquivista. Esse trabalho é realizado há mais de 20 anos no curso de Arquivologia da UFSM. Nós trabalhamos, inicialmente, a disciplina Conservação de Documentos, em que os alunos têm conhecimento dos agentes internos e externos, para poder, na restauração, ter conhecimento, realizar um diagnóstico desse, e, a partir de então, conhecer os danos que foram causados no determinado documento. Neste caso, o documento chega para nós, mais ou menos, alguns um pouquinho melhor, outros piores, como esse caso aqui. Isso aqui, esse documento tinha fita durex, o que a gente fala que não deve se utilizar. Por exemplo, a fita durex, nós necessitamos utilizar o acetato de etila para retirar, inicialmente, a fita. Antes disso, nós não podíamos fazer a intervenção. Então, inicialmente, é feita a higienização desses documentos, como é o caso da Ana Paula, que ela está procedendo a essa higienização, limpando com trincha. Nós utilizamos a pó de borracha também, em determinados casos. E somente depois, desamassado e tudo mais, que vamos dar a procedimento, como o que o Marcos vai exemplificar, com um procedimento que nós chamamos de velatura. Porque um documento desse, somente é possível chegar a esse resultado aqui, como é este documento, utilizando a velatura. O trabalho de restauração é minucioso e exige paciência. A velatura em si é a reconstrução do documento. Então, qual é o processo? Nós utilizamos aqui no laboratório, preferimos, essa lâmina plástica, para que ela possa dar sustentação ao papel japonês, que vai dar a sustentação do restauro em si. O papel japonês é um papel com fibras naturais. Então, aqui eu estou passando a cola carboximetilcelulosa em toda a superfície dessa lâmina plástica, para que ela possa segurar o papel japonês, e eu trabalhar com esse documento que está em pedaços, está partido já em várias partes. Então, a gente coloca assim, para que o papel japonês vá sendo fixado nessa lâmina. Em seguida, nós colocamos mais cola com calma, com delicadeza, com delicadeza, para que fixe bem esse papel japonês e possamos depois colar o documento em cima dele. Os arquivistas utilizam a cola carboximetilcelulose, que é produzida no próprio laboratório. Depois de vários testes com outros materiais, a equipe descobriu que a CMC era a mais adequada para os processos de restauração e produção de papel artesanal. Antes de ser utilizada, a cola precisa repousar por 24 horas. Depois de fixar o papel com a cola, já é possível começar a velatura. O documento é montado em cima da base de papel japonês. É preciso ter atenção com o encaixe das letras para que o texto não se perca. Como o documento tem valor histórico, há um cuidado com a perpetuação da informação documental. Feito esse processo, a gente vai fazer assim. Tem embaixo aqui uma lâmina que está dando suporte para todo esse documento. Esse aqui é um papel mata-borrão. Ele absorve toda a umidade que vai em volta do documento. Então, tudo que a gente trabalha, a gente trabalha em cima de um papel mata-borrão para que todo o excesso, como está aqui, de líquidos, ele absorva. O próximo processo da velatura, estando ainda o papel japonês úmido, nós vamos retirar essa lâmina plástica e vamos colocar o documento em cima de um voal. Isso aqui agora vai secar. Para que nós possamos dar as próximas etapas. Pode observar que o documento está completamente molhado, fragilizado agora, por isso desse material que é um voal, que vai dar uma certa sustentação para ele. Então, feito isso, recolocamos novamente em cima desse mata-borrão. Esse é o processo de velatura. O documento ainda permanece de dois a três dias na secadora, para só então continuar a restauração. Quando a cola já está seca, os arquivistas colocam enxertos nos espaços onde faltam partes do documento. Os enxertos são feitos com papel artesanal neutro e devem preencher com precisão a parte danificada. Depois que todos os espaços são preenchidos com enxerto, o arquivista faz o acabamento, que é basicamente a técnica de alisar o documento. Pronto, um novo arquivo está restaurado. O laboratório oferece cursos de restauração para a comunidade, com turmas de aproximadamente dez pessoas. Os cursos duram de duas a três semanas. Em razão do elevado custo do processo, nem todos os documentos antigos precisam ser restaurados. Avalia-se sempre a importância histórica do arquivo. A restauração nada mais é que uma intervenção em um documento de valor histórico, porque a restauração tem um custo. Somando esses materiais aqui, um documento não é tão caro, mas imaginamos um arquivo de mil, dois mil documentos. Então, ele tem um certo custo, por isso mesmo a necessidade, a distinção entre reciclar o documento, que não é mais utilizado, e preservar o documento que tem valor histórico. Uma das preocupações do arquivista é o destino dado aos documentos que não vão ser restaurados. No laboratório, os papéis descartados são reciclados com a técnica de produção do papel artesanal. O arquivista trabalha com a gestão de documentos. Trabalhando com a gestão de documentos, nós temos o processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, nós vamos ter documentos que vão ser descartados. O processo de avaliação é uma etapa que é um diferencial do arquivista, porque ele trabalha com um grupo de pessoas, seria uma comissão de avaliação de documentos, e essas pessoas vão, através de legislação, vão determinar se esse documento vai ser descartado ou não. Se ele vai ser descartado, o objetivo aqui do nosso laboratório de restauração é dar um destino adequado para esse documento. Em primeiro lugar, esse documento não pode ser jogado num lixo, simplesmente. Ele teria que ser, pelo menos, triturado. Então, por que não reaproveitá-lo? E é isso que o grupo de trabalho vem realizando. Então, o que a gente faz? Esse documento, ele inicialmente é triturado. A gente tem até equipamentos para isso. Após, ele deve ficar, no mínimo, 24 horas na água para facilitar a sua trituração final. Claro que, por exemplo, nós que utilizamos em grande quantidade, nós utilizamos litificador industrial. Mas é possível também num litificador caseiro, como aqui, como exemplo. Nesse caso, a gente utilizou uma pequena quantidade de material que seria descartado, papel triturado, com um litro, mais ou menos, de água para poder ir para uma bandeja dessas para dar sequência à produção do papel artesanal. Para se produzir papel artesanal, é necessário uma cuba, um bastidor, a esponja que tem alta capacidade de absorver a água, o tecido fino, que pode ser o voal ou o pano de prato, e a toalha para colocar embaixo quando for largar o bastidor com o papel reciclado. O papel que ficou mergulhado na água por uma semana é retirado com o bastidor. É preciso mexer para que o papel se desgrude da cuba. Depois disso, a arquivista coloca um voal para tirar o excesso de água com a esponja. Bate o bastidor para retirar o papel, que é levado até a secadora. Mas o trabalho não para por aí. Esse papel vai passar por outro processo. A marmorização. Agora vem o processo de marmorização, que é uma técnica feita no papel reciclado. Professora, explica melhor sobre a marmorização. A marmorização, na verdade, começou com o projeto da CAPES, que foi feito, projeto na lata, aqui no laboratório, juntamente com o professor Blay, no laboratório de fotografia. Aqui era feita a marmorização no papel sulfite. Em razão dessa curiosidade, nós resolvemos dar continuidade a um projeto de papel reciclado, introduzindo a técnica da marmorização, que nada mais é, como ela mesmo vem em marmorização, é como se fosse uma pedra mármore. Então, o que a gente fez? Tivemos que realizar vários experimentos até chegar a uma consistência boa para poder fazer a marmorização. Porque esse papel retorna novamente a um preparado, que em seguida vamos apresentar. Então, ele teria que ter uma boa consistência. E chegando a essa consistência, nós fizemos vários testes e com um resultado bastante satisfatório. O processo de marmorização exige mais do que técnica. É preciso criatividade. Os colorantes são despejados na cola com o contagotas. A união de cores forma diferentes desenhos. Depois, o papel artesanal é colocado na cuba e rapidamente retirado com um pano, pronto para secar. A equipe do laboratório também realiza a produção de material lúdico com o papel descartado, como um enfeite em formato de borboleta. Essas técnicas são ensinadas para crianças em oficinas recreativas promovidas pelo laboratório. Esses materiais também passam pelo mesmo processo de marmorização. O papel que seria descartado vira arte. Máscaras, enfeites, cadernos, quadros, copos. Uma infinidade de formas. Com isso, o laboratório trabalha não só o processo de restauração dos documentos, mas também a reciclagem do papel descartado. São os princípios de preservação, resgate e sustentabilidade trabalhados pela equipe da arquivologia. Essa foi a nossa visita até o laboratório de restauração da UFSM. O tubo de ensaio de hoje fica por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!